A polícia chegou, graças a Deus. A gente precisa voltar e achar o Mossoró. Rafa, vamos voltar lá pra dentro. A gente precisa ajudar. Diana, não. É perigoso. O Mossoró deve estar lá dentro com a Laísa. E os seguranças devem estar fazendo a proteção deles. Passar novamente nesse salão é riscado pra você. Não vou permitir isso. Vamos sair daqui que eu ligo o Mossoró. Diana! Diana, Diana. E aí, como é que vocês estão? Horrorizados. O absurdo que essa gente fez. Vocês estão bem? Ah, tá adorado. Isso aqui é uma loucura. Não dá pra acreditar no que tá acontecendo aqui. Racismo é a coisa mais nojenta que existe nesse mundo. Que é crime. Esses sapatos têm que ir pra cadeia. Horror. Quem será que planejou tudo isso? Parece que a Laísa e o Mossoró tinham desafiado com a Priscila. Priscila, dona do colégio da Gabi? Eu não sei direito, mãe. Foi o que eu vi no tumulto, mas é melhor a gente averiguar isso depois, né? Eu quero tirar você e o papai daqui. Vamos? Não, eu é que vou tirar vocês. Muito preocupado com ele. Nós procuramos o Kim durante a confusão, mas não encontramos. Eu estou preocupada com o meu neto. Vocês viram? Eu também não vi não, gente. Não vi o Kim. Bom, eu vou lá procurar ele e vocês fiquem aqui. Muito obrigada. Não, não precisa. Kim! Você está bem? Machucaram. Eu também não. Graças a Deus. Tentei procurar vocês lá dentro, vai estar muita confusão. Você chegou a ver o Mossoró e a Beatriz? Não. Eu vou ligar pra ele já. É não possível que o Rodrigues não tenha encontrado nada. A firma dele está me cobrando uma fortuna. Arthur, ele é competente. Hoje mesmo ele me ligou. Disse que está muito próximo de descobrir o paradeiro da Clarice. Arthur, um pouco mais de paciência. Paciência, paciência porque não é a tua mãe que está sequestrada. Arthur, ela te ligou. Ela disse que está bem e que você não a procurasse, não foi? É, eu não posso correr risco. Imagina se o Gregório encontra... E eu vou dar uma prensa nele. Sabe se a Diana já voltou da inauguração do bar? Não. É. Deve sim. Mossoró está bem, Anavis. Pelo menos fisicamente. A gente falou com ele da estrada e ele já deve estar subindo a serra. Ai, graças a Deus. Mas a cabeça deve estar péssima, coitado. O sonho dele foi destruído. Um sonho de anos. Mossoró sempre dizia que queria ter um bar de escola. Eu gostava bastante pra isso. É, ele falava sempre que queria mexer com diversão. Primeiro foi motocross, agora o bar. O negócio do Mossoró é se divertir. E divertir os outros também, né? Se tem uma coisa que aquilo não foi, é divertido. Muito pelo contrário. Será que o meu irmão vai se recuperar dessa? Vai sim, Diana. O sororó é forte. Cheio de garra. Eles vão ter que gastar uma grana pra recuperar o que perderam. Não vai ser fácil, não. Ué. Mas os bandidos não foram presos. Então tá tudo certo. E eles têm que pagar o prejuízo. É, mas infelizmente a lei não funciona assim. As coisas são mais complicadas do que isso. Principalmente quando envolve multidão, como foi o caso. É muito difícil achar um responsável. Mas então o Mossoró vai pagar o parto? Ele é sócio. Aliás, que brutalidade que fizeram com aquela moça. Até agora aquela imagem não sai da minha cabeça, Diana. Alguma providência legal tem que ser tomada. Essa gente é perigosa, Rafael. Você é advogado, não dá pra ficar assim. Bom, eu vou indo que amanhã cedo eu tenho que ir pro escritório. Obrigada pela força, tá? Aliás, espera só um segundo que eu vou pegar seu tablet que ficou na minha mala. Ainda bem que você lembrou, eu tinha até esquecido. Amanhã eu vou precisar dele pra estudar o processo do seu pai. Já vou. Dá licença, Rafa. Tô, Ana Lice. Que bom que estamos só nós dois. Preciso falar com você. Não tenho nada pra falar com você. Tem um assunto em comum. A não ser os legais, claro. Eu não quero falar com o advogado, Rafael. Eu quero falar com o homem. E nós temos uma coisa em comum muito importante. A Diana. Deio ver o nome dela na sua boca. Não fala dela não, Arthur. É assunto seu. Você tá apaixonado por ela, não tá? Não é assunto seu. Rafael. Eu acho que a Diana merece ser feliz. E eu acho que você pode fazer isso por ela. Eu quero te ajudar a conquistar a Diana. Como é que é? Você acha que eu preciso da sua ajuda pra conquistar a Diana? Você só pode estar de brincadeira comigo. Eu acho que a Diana merece ser feliz. Depois de tudo que aconteceu, eu dou. Mal que eu fiz a ela. Eu acho que ela pode ser feliz do seu lado. O que você pensa que é? Esse dinheiro todo que você tem, esse seu poder, só deve ter subido a cabeça. Não é possível. Você achar que pode ferrar com a vida de uma pessoa, como você ferrou com a vida da Diana, e depois, com um passe de mágica, tentar arranjar um namorado pra ela? Você acha que eu sou marionete sua? Não é possível. Você acha que eu não sou homem suficiente pra lutar pelas minhas paixões? Conquistar ela. Faz ela feliz. Eu te ajudo. Eu não preciso ficar sabendo sobre essa nossa conversa. E você vai me ajudar como? Deixa eu ver se eu adivinho. Você vai me dizer as coisas que eu tenho que falar no ouvido dela pra ela ficar caidinha por mim? Ou vai me dizer também o jeito que ela gosta de se sentir beijada? Tocada. Você podia também me ensinar qual era a música preferida dela? O perfume? Se ela gosta de ser massageada à noite ou pela manhã? Queridos, ela te contou na intimidade. Para. Por favor, para. Para porque eu não estou entendendo. A proposta é sua, não é? Eu não entendi por que você ficou todo incomodado pra eu discorrer os pontos relevantes da... da sua ajuda na conquista. Fala, ator. Já pode ser, rap. Eu não estou fazendo isso pra diminuir a minha culpa. Nem pra me redimir. Por ela. Só por ela. Mas ela feliz. Por favor. Desculpa, demora, mas é que eu tive que copiar as fotos do nosso passeio. Do jeito que você é distraído, nunca mais eu ia ver essas imagens. O que foi? O Arthur. O que é que ele fez dessa vez? Ele me falou uma coisa tão absurda que eu tenho até vergonha de reproduzir. Ele me ofereceu ajuda pra te conquistar. Como? Ele quer me ajudar. Ele quer me ajudar. Que canalha, prepotente, que ódio. Ele tá pensando que eu sou o quê? Uma égua que ele vai escolher o garanhão que vai cobrir? Diana, o Arthur quer mais é irritar todo mundo aqui nessa casa. Ele não pode falar o que ele quiser pra quem ele quiser, não. É a minha intimidade. O meu corpo, a minha alma que ele tá usando como se fosse dele. Como se tivesse uma fórmula pra entrar aqui dentro. Uma fórmula que só ele conhece. A proposta dele foi tão trajante que eu preferia não ter te contado. Mas também não estaria certo eu esconder isso de você, Diana. Vem cá. Senta aqui. O Arthur, ele é um cara observador. Pespicaz. Ele não tirou essa ideia do nada. Como assim? Eu nunca queria... Expor esse sentimento porque eu sei das coisas que você tá passando. E eu acho que também não é o momento. Mas já que a gente entrou nesse assunto... Eu não posso esconder... Que você mexe muito comigo. Eu não esperava isso, Rafa. Desculpa, eu... Eu não sei nem o que te dizer. Você... É um cara incrível. Um cara que... Eu confio, respeito, admiro. Mas eu não quero me envolver com mais ninguém, gente. Eu sei. Você precisa de um tempo. É. Não, e... Por enquanto é que eu quero mesmo é poder estar do seu lado. Passar essa segurança pra você. Poder ser... Ser seu amigo. Que nem a gente tem sido ultimamente, né? Pode ser? Claro, Rafa. Você tem sido um grande amigo. Eu... Eu vou ir, Rafa. Tá bom. Tá bom. Amanhã é isso, fala. Tchau. Tchau. Oi, Moçoró. Tava te esperando. Você demorou. Ah. Tudo bem? Tudo bem. Fui levar a Beatriz em casa e depois eu fiquei sentado no pasto, olhando a noite. Tentando colocar minha cabeça num lugar. Você lembra quando a gente deitava no pasto, no escuro, olhando as estrelas? É. Era tão legal. Depois que a gente cresce, as coisas ficam mais complicadas, né, Diana? Às vezes eu tenho vontade de voltar a ser criança, sabe? Sem ter responsabilidade. Tá difícil, né? Muito. Muito, Diana. Logo agora que eu achei que as coisas fossem começar a fluir, sabe? Andar, finalmente dá certo e acontece uma tragédia dessas. Coitada da Laísa. O sonho dela foi por água abaixo. O dela e o seu, né, Moçoró? Você pode até estar se fazendo de forte pra consolar ela, cuidar de tudo. Mas eu sei que aquele bar pra você também era um sonho muito grande. Anos de economia jogados no lixo. Não fica assim. Vocês vão se reerguer. Aquele bar ainda vai ser um sucesso, você vai ver. Será, Diana? Você e a Laísa têm força pra dar a volta por cima. Será? Depois de uma inauguração dessa, o bar vai ficar com uma má fama. Até o assassinato teve. Não pensa no pior. Eu tô aqui. Um ajuda o outro. Tá. Obrigado, tá? Quem será essa hora? Deixa que eu atento. Peraí. É o Zig. Fala aí, Zig. Como é a senhora? Beleza? Bem, desculpa a hora aí. Nada que isso, eu entrei, cara. Dá licença. Oi, Zig. Oi, Diana. Tudo bem? Tudo bem. Vocês desculpem eu chegar a essa hora sem avisar. Eu sei que o pai de vocês gosta de dormir cedo, né? Não, ele ainda não foi dormir. Tá no escritório. Ah, deve estar ocupado. Eu imagino. Bom, o papai tá no escritório com quem? O que que esse cara tá fazendo aqui? Calma, pai. O Zig é meu amigo. Eu não quero saber de empregado do Arminho aqui na minha casa. Pai, o Zig é nosso amigo. Ele pode vir aqui quando ele quiser. Senhor, agora, eu só desculpa. Eu tava lá na inauguração, eu vi o que aconteceu. Eu fiquei preocupado, só vim pra saber do Moçoró mesmo, né? O que tá acontecendo aqui? Ué, Zig? O que que foi? Aconteceu alguma coisa no Arminho? Não, senhor Arthur. Desculpa, eu vim mesmo pra saber do Moçoró. Que eu saí do barco, ele ainda tava lá. Fiquei preocupado, só isso, gente. Mas eu já tô indo. Desculpa. E não pise mais nessa casa. Dá pra parar de falar assim com o meu funcionário? Metade do senhor quer da minha mãe, sou procurador dela. O Zig pode pisar aqui quantas vezes ele quiser. Gente, dá licença, eu tô indo. Desculpa a confusão mesmo. Boa noite pra vocês. Tchau. Obrigado pela preocupação, tá? Valeuzinho. Tchau. Se você não me quer que nem meus funcionários, é só me vender o Aras que eu vou embora. Eu vou encontrar a Clarice. E vou convencer ela a cancelar a procuração que te deu. Você vai sair dessa casa mais cedo que você pensa. Vamos ver. Eu vou dormir. Eu também. Espera, Moçoró. Eu quero falar contigo. Hoje o dia já foi difícil bastante, pai. Eu não quero piorar ele. Boa noite. Póstol, como você ficou feliz com o Moçoró ter se dado mal na inauguração do bar, não é não? Você precisa se tratar, Arthur. Confessa. Eu te conheço. Você queria ele como seu sucessor. Não é não? Não me enche. O Moçoró foi pra São Paulo. Foi dar entrevista pro programa Hoje em Dia. É, eu sei. Ele me falou. Tomou café cedinho. Bom dia. Bom dia. Já vai bater perna na rua, Catarina? O seu Arthur mandou me chamar lá no Arminho. Ele foi embora daqui? Não, Diana. Ele foi resolver algum problema lá. E ele me chamou porque deve ter alguma coisa pra limpar. Quer alguma coisa da rua, Annalise? Eu posso passar no mercado na volta. Quero não. Obrigada. Tá. Tchau. Tchau. Eu gosto da Catarina. Pena que ela trabalhe pro Arthur. Gosta, é? Sem ciúme, Annalise, por favor. O que foi, Diana? Me deu um enjoo. Acho que é cansaço, sabe? Dormi muito mal essa noite. O tempo todo vinha na minha cabeça aquelas imagens das pessoas tacando banana, batendo nos outros. Não consigo imaginar o horror que deve ter sido. E foi. Tomara que a polícia pegue quem organizou essa monstruosidade. Não posso reclamar de nada. E ela já tá chegando? Eu mandei chamar. Senta aí, Rodrigues. Explica. O que a Catarina tem a ver com o sequestro da minha mãe? Nós conseguimos ter acesso às câmeras, não só do estacionamento do aeroporto, mas de todo o trajeto que o veículo que tava levando a sua mãe fez. Avenidas, ruas, tudo. E a última localização onde o carro dela foi visto foi na Barra da Tijuca. Localizaram o cativeiro da Clarice? Na verdade, essa região não é totalmente coberta por câmeras. Bom, vocês sabem então que ela está na Barra da Tijuca, só que não sabem exatamente onde é isso. Essa é a única pista que a gente tem. É isso que eu não entendo. A sua empregada é a única ligação com o senhor com esse bairro. A gente averigua que a irmã dela, a Laísa, ela mora na Barra da Tijuca. Checaram a casa dela, minha mãe tá lá. A gente não conseguiu localizar o endereço dela. Soubemos por um garçom que trabalha no bar dela, o Laís Asbar, que ela mora na Barra da Tijuca, mas ele não sabia o endereço. E a gente não queria levantar nenhuma suspeita. É por isso que a gente precisa interrogar a sua empregada, Catarina. Cadê a lei? Dá licença. Mandou chamar, senhor Javier? Perfeito, por favor, Catarina. Por favor. Algum problema, senhor Arthur? Eu fiz alguma coisa errada? Catarina, você tem uma irmã chamada Laísa. E eu quero saber onde ela mora. Ai, meu Deus. Foi alguma coisa com a égua? Égua? Do que você tá falando? A minha irmã tem uma égua aqui no Arminho. A Laísa. Você sabia disso, Javier? Não, não sabia disso, não. Não sabia disso, não. Mas isso só reforça a minha tese. Catarina, sua irmã pode estar envolvida no sequestro da minha mãe. A minha irmã? Ai, meu Deus. Mas isso não é possível, não mesmo. A minha família é direita, senhor Arthur. Ela mora na Barra, não mora? Mora. Me dá o endereço dela. A minha irmã pode estar envolvida no sequestro da minha mãe.